Graduou em Direito. E como funciona? Explica pra nós, tem bastante pessoas, tem até advogados aqui também do Brasil. Explica como funciona... Tá, agora eu sou um advogado. Aqui não tem OAB. Aqui tem BAR. Tem Florida BAR, como se fosse. Cada estado tem o teu, né? E por que você escolheu atuar na área de imigração, se você gosta de brigar? Não é uma coisa menos boring? Assim, eu acho que boring é relativo, né? Talvez o que é boring pra uma pessoa não seja pra outra. Eu, depois que eu me formei na minha faculdade de Direito, né? Que pra mim foi excelente. Eu acho que as pessoas que estão assistindo... Por que ano? Eu me formei em 2016. Pras pessoas que estão assistindo e que têm algum interesse em vir, ser advogada nos Estados Unidos, fazer o Juris Doctor, ou até mesmo o Master's in Law, que é o LLM. É uma escola muito... Realmente lhe dá uma base muito importante, eu diria, de conhecimento geral, entendeu? É realmente uma educação incrível. Eu sou muito grata pelas minhas graduações, eu adoro estudar. Eu sempre gostei de ser acadêmica e realmente o direito em si foi bem puxado, mas foi muito gratificante, porque você acaba conhecendo muito, tendo muito conhecimento. E como você... Daí você vai procurar um trabalho? Você vai num escritório e fala, ei, tô procurando trabalho. Como funciona quando você se gradua? Então, quando você se gradua, né? Basicamente o seu placement, né? O seu job placement, que é o emprego que você vai conseguir, é baseado, um, no seu network, né? Network, às vezes, é muito mais importante do que até mesmo as suas notas, ou nas suas notas. Então, muitas das firmas de direito muito grandes, elas contratam... Recém-formados. Recém-formados, but the top ones, entendeu? Baseado em notas. Baseado em notas. Então, os números 10 da escola seriam onde eles estariam contratando. Empresas menores, né? Small law firms contratam de diversas faculdades, não importa muito a nota, realmente, né? Se a pessoa tem capacidade de executar aquilo que ela estudou. E... Mas eu diria que as coisas mais importantes seriam a sua nota e o seu network. Então, você foi fazer o que quando você se formou? Quando eu me formei, eu tive algumas ofertas de trabalho, mas eu não me identificava suficiente com as ofertas de trabalho, ao ponto de dizer, ok, eu vou aceitar essa oferta de trabalho e vai ser isso que eu vou fazer. Eu decidi take a break. Pra namorar, ahn? Não. Aí eu já tava noiva. Daí eu já tava com o meu casamento marcado. Meu casamento foi em Jericoacoara, no Brasil, no Ceará. E eu disse assim, não, então se eu tô com essas ofertas de trabalho, eu não vou procurar pro emprego agora. Eu não vou aceitar essas ofertas. E eu vou tirar esse 10 meses, 12 meses, o que era, pra eu planejar meu casamento, organizar minhas ideias e decidir realmente o que é que eu quero da minha vida. Deve ser bom isso aí, viu? Privilégio. E aí que você pegou 10 meses. Foi. Aí eu planejei meu casamento, foi lindo, foi maravilhoso. Lá no Brás. Lá no Brás, a gente leva um bocado de gringo pra Jericoacoara.